Presidente, Autoridade e Proteção Civil, Superintendente, Polícia Ismail Babu, reconhece que a proteção civil e a condição mínima atua responde para desastres naturais quando hira acontece. A legislação de emergência, a legislação de proteção civil, alunindo no plano de emergência de vida, sabemos que a resposta de a resposta de a resposta 1º, 2º e 3º. A resposta 1º é a resposta internacionalmente e garantir proteção de recursos brasileiros. E a pessoal, equipamentos e possibilidades de proteção civil e a condição. E a resposta de dois, uma resposta ainda bem, porque são seguidos cooperam com a minha administração. A resposta normal com a polícia e a resposta de todos eles. E depois a resposta de nível três, uma resposta ainda bem, mas que a gente, não somente, é um recurso que os assistentes que nós formem, mas que é possível, localmente, um parceiro de um movimento. E a nível terceiro, uma resposta ainda bem, e cabe com a competência, declaração de condigência, declaração de condigência, declaração da inclamidade e a redução do lugar. E agora declaração de condigência, cabe com a competência do ministro responsável da produção civil, e devemos declarar declaração de condigência, desastre devemos, que afeta a lei municipal.